Fala galera, beleza? Eu sou o Given. Tamo aqui pra mais um videozão. Aquele vídeo que você gosta, que eu gosto, porra, que todos gostamos. Aquele vídeo que eu fiquei 0 barra 10. E a partir da décima morte, nós joga a sério com a Nana. Valeu, guys. Eu fui dar um shield só, acabou que pegou. Não sei o que, né? Não tenho culpa, eu sou muito boa. Nós vai buscar com a Nana. Será que nós consegue? Nossa, meu... Meu time todo tá confiando em uma. Eu tenho que fazer algo. Eu não tô, não. Tá, troll. Repórter essa praga. Não, não, não. Não tá difícil o suficiente, né, Senna? Mas eu que vou tomar. Esse jogo vai ser do caralho, guys. Esse jogo vai ser do caralho. Cara, você acha que sim? Você acha que não? Eu não sei. Mas na dúvida, deixa o like aí, se inscreve e bora jogar essa porra. Ah, não, isso aqui é desabilitado, mano. Ah, guys, por que vocês não têm skin da Irelia, mano? Por que vocês não têm skin da Irelia, guys? Vai na minha? Cara, existe um mundo onde a gente joga na conta do Rick e Rico? Ó, eu preciso da aprovação do chat, tá? Antes de mais nada. Vamos lá, eu vou jogar com a Nana, que tá em Esmeralda 3. Ele tá em Esmeralda 1, que é o melhor elo possível. É o melhor elo possível. E se eu entrar na aba de skins aqui... Que é isso aqui, Rick e Rico? 2.600 de RP, pai? Cara, o Rick e Rico, ele tem, viu? Ele é um cara que ele tem, viu? Irelia. Uau, amazing, amazing. Cara, por mim, vai ter que ser essa aqui, guys. O cara tem Irelia Criadora Mítica, não tem por que não ser nessa daqui. Já vou chamar a Nana aqui. Boa, boa. Ó, Rick e Rico, o que é isso aqui, pai? Por que a Nana tava nessa pastinha aqui de coração, mano? Ah, o pai tá aqui também, né? É o pai, né? Então bora começar aqui, né? Vamos jogar de Irelia Mid. E aos fiéis que tão assistindo agora na Twitch TV ou no YouTube, quiser mandar uma mensagem pro vídeo, a hora é agora, guys. Manda o seu hi, manda o seu beijo, manda eu tomar no... faz alguma coisa, tá ligado? Só o mal pitão do graveto, filho. Achamos fila. Será que tem alguém que me conhece na partida? Até agora não. Vou mostrar a Irelia. Aranguejo deseja trocar a ordem de escolha com você. Eu sou o Twitch? Cara, tem alguém na minha partida que me conhece, mano? Se tiver, fala oi agora. Não tem, guys. Estamos totalmente fantasmas. Estamos total... Cara, que susto, amor. Baniram a Lulu da Nana. Já começou a azedar um pouco. Começou a Nana da rage, mano. Como você sabe, a hora certa é de ficar na side ou em TF, eu não subo de ela por causa disso. Então, na re... O cara chamou a Nana de... Oi, meu amor? Nossa, a Nana buscou aquela cena, mano. Você não tem essa cena? Ela acabou de falar aqui no quarto, ela não tem essa cena. Mano, o meu top laner tá mostrando o Trandall. Será que ele é o Vô Corvo? Será que ele é o Vô Corvo? Caralho, olha o meu time. Tem um Iverno e um Trandall, mano. Mano, parece que eu tô no bronze aqui, guys. Parece que eu tô no bronze. E cara, estamos numa fila full diamante, véi. Mano, o ADC da minha namorada... Mano, olha o nome do cara, véi. Duro feito rola, mano. Nós tá numa fila full diamante, tem uma Serafine, uma Lux, um Zed midi com esse ícone de e-boy. O nick do cara é Virgin God e ele tem a tag O Mestre das Sombras. Então, eu tô contra o Mono Zed, mano. Eu tô contra o Mono Zed. E o meu time tem dois esmeraldas. Esse jogo vai ser difícil, guys. Mas você acredita? Você acredita? Deixa o like bem gostoso aí pra nós, beleza? Vamos buscar essa porra. Alô? Amor. O quê? Eu não tenho essa cena. Cara, que LOL é esse, Rikihiko? Porra é essa? Como é que tu joga assim, mano? Vamos dar inveja. Eu quero buscar uma morte já. Eu quero buscar uma morte já. Mano, como é que tu joga assim, Rikihiko, seu maluco? Que porra é essa, mano? Amor, eu também vou ter que participar de morrer dez vezes. Não vai, amor. Não vai, não vai. Você tem que ser o ponto forte da bot lane. Você tem que ser o pilar, tá ligado? Baneiram minha luz. Calma, vai dar nóis, vai dar nóis. Mano, que porra é essa, Rikihiko? Caralho. Mano, tu é maluco, porra. Tu é doido, porra. Aqui é uma morte. Aqui é uma morte. Vão andar reto, vão andar reto. Me matem, guys. Me matem, me matem. Me mata, porra. Me mata. Cara, me mata. Me mata. Morre. Faltam nove. Faltam nove nessa porra. Nós vai buscar. Cara, eu vou dar TP e vou no invés de novo. Eu vou dar TP e vou no invés de novo. Não para, não para, não para. Cai tá aí, amor, cai tá aí, cai tá aí, cai tá aí. Boa, boa, boa. Não para, não para. Amor, amor, vamos bater na Serafine junto. Na Serafine, na Serafine. Na Serafine. Pega aqui o você. Tô batendo no Zé, eu quero morrer. Eu quero morrer. Boa, boa. Alguém me ajuda? Alguém me ajuda? Que ideia de bosta, velho. Duas mortes garantidas. E o jogo acabou de começar. Nós tirou o leite de Pedro, porra. Nós tá tirando o leite de Pedro, porra. Vamos lá, o que é que eu faço de primeiro item pra cena? Oportunidade? Opportunity? Opportunity. Alguém tem essa informação pra trazer? A Nana pegou um boneco que ela nem sabe a build, mano. Esse jogo vai ser do caralho, guys. Esse jogo vai ser do caralho. Cara, o duro feito rola acabou de lançar ali, guys. Jogaram muito. Eu quero arranjar uma terceira morte. Ó, 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 ó. Tá ficando doido, tá ficando doido. Tá ficando doido. O cara morreu. O cara deu um invade no inverno e morreu pro inverno. Tá, eu quero puxar a suave e descolar uma morte aqui silenciosa, tá ligado? Eu quero, mano. Eu quero. Ó, eu vou mirar ele pra ficar um pouco à toa, tá ligado? Ai, merda, socorro, guys. Pati na torre sem querer e eu tô atuando, que é uma maravilha. Já morri três vezes. Faltam sete mortes. Aqui eu já vou lançar no chat. O Zed tá script. Não, eu vou falar assim, como quem não quer nada. O Zed tá script. Ele vai puxar a lane ali, vou pegar a wave toda. Cara, maravilha. Maravilha esse jogo. Cara, pior que até agora eu não perdi nenhum minion. Acho que eu perdi os dois só do comecinho, porque eu dei TP, né? No invade. O problema da cena é que ela cancela... Ela não, né? Eu cancela os auto-ataques. Ah, mas aí é o player, né? Você tá me chamando de player de bosta? Eu tô indo bot. Amor, eu vou descolar uma morte aí, tá? Eu vou morrer. Ah, não. Eu vou morrer pra sua bot lane. Eu vou. Tem que seguir. Tem que seguir. Não para, não para, não para, não para, não para. Não para, não para. Nossa, que merda. Não para, não para, não para. Não. Tomei o primeiro ping. Eu tomei o primeiro ping. Eu tô assustado, amor. Eu tô assustado. O Arvani me pingou. Tá, troll. Repórter essa praga. Não. 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 Já começaram os comentários, guys. Já começaram os comentários, mano. Seis mortes pra eu começar a matar. Preciso de mais seis mortes, mano. Irelia Troll? Pins sim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Será que eu dou hate em você também? Calma, essa conta é do Rikiriko. Será que eu dou hate em você também, amor? Pra ficar mais... Eu acho que eu acalmo os ânimos, tá, rapaziada? Eu vou mandar um My Bad aqui, como quem não quer nada. Cara, que que é isso? Sa... Ô, filho da puta, o que você ficou fazendo aqui? Cara, menina doida. Cara, quem devia tá tiltado sou eu, mas é a Nana, mano. Eu vou dar quê? Alto ataque na torre. Eu tô atuando. Eu tô atuando, buceta. Bora, Ivani. Bora. Caralho, tá lindo. Tá lindo. Eu vou mandar um boa. Calma. Acalmei os ânimos. Dei uma kill pra ele. Quero continuar aí na mid. Ele é maluco esse cara. Ele é doido. Ele é doido, porra. Ele passou pela torre. Guys, olha o meu Farmer, mano. Faltam cinco mortes. Nós vai buscar a glória eterna. Nós vai buscar a glória eterna. Bora. Que bizarro. Qual foi a piranha daquele flash do Zed, mano? Nossa, me fodi. Ah! Calma, deu bom? Amor, você tem que ser o Pilato. Boa, porra. A minha bot lane não perde, mano. A minha bot lane não perde, porra. Aqui eu quero deixar esse cara o mais low possível, tá ligado? Então eu vou fazer a opportunity. Faz a opportunity. Cadê a opportunity? Não é assassino? Aham. A oportunidade. Bati na torre. Bati de novo. Vou ficar. Cara, estou atuando, mano. Será que eu falo alguma coisa? Sempre 10 de HP. Não, vou mandar isso no A, ó. Mandar isso aqui bem chilling. Cara, bem esmeraldinha. Esse, tá ligado? Ah, véi. Por que que eles não guardam a informação pra eles só, né? Rapaziada, os caras nos descobriram. Mas isso não muda nada, mano. Isso não muda nada. Não muda nada, é sério. Vai ter que gravar essa bosta de novo? Calma, vai dar nóis. Vai dar nóis, amor. Acho que esse aqui tá bom. Eu vou mandar... Oxe, que given. Tá ligado? Vão fingir que não sou o given. Eu não sou o given, guys. Eu não sou o given. Acho que confundi. Ah lá, ele atuou, guys. Ele atuou, mano. Ele atuou, véi. Vambora. Aqui eu quero distribuir a desvantagem agora. Eu vou puxar rápido aqui e vou pro bot. Ó, quero morrer pra ele. Eu quero morrer pro noturno. Amor, você não vem morrer aqui, não. Por favor, morre aí no top, na jungle. Eu vou morrer na jungle. Eu vou... Ó, calma. Eu vou fightar com o cara aqui. Se descerem aqui, eu vou ter que fazer o L. Tão lindo, né? Eu nem vou te ajudar. Boa, amor. Tá lindo. Cara, tá lindo. Tiramos o leite de Pedro, amor. Tiramos o leite de Pedro. Vambora. Faltam três mortes. Três mortes pra eu começar a jogar sério essa porra. Bom, já dei muita kill pra todo mundo. Agora chegou a hora de fortalecer o nosso amigo Mordekaiser. Vamos lá distribuir uma kill pro nosso amigo Mordekaiser. Eu tô indo reto lá. Estou indo reto. Estou indo reto. Errei o... Me ajuda. Cara, será que eu tenho uma ajuda aqui, mano? Eu tenho essa ajuda? O meu plano é morrer, então eu não vou desviar. Tá, mas o meu truando, ele vai me matar, né? Ele vai. Ele matou, boa. Maravilha. Tá dando ruim no bot, tá dando ruim no top. Rapaziada, jogo assim que eu gosto, mano. Não tá difícil o suficiente, né, Senna? Mas eu que vou tomar? Cara, meu Deus do céu. E o time tá ficando com um clima pesado, mano. Mas é você que tá 8-0 e eu que tô tomando. Sai fora. E eu vou buscar essa barricada. Eu vou buscar, porra. Eu vou buscar. O Zed não vai deixar, né? O Zed não vai deixar. Cara, estou indo bot, amor. Eu não estou muito contente. Não estou muito contente. Não, você não vem aqui, não. Não, não, não. Aqui nós vai matar, ó. Nós vai buscar, nós vai buscar. Eu e o Ivan aqui, nós estamos flanqueando. Mano, olha esse flanco, velho. Perfeito, perfeito. Nossa, a Lux burra aqui de bosta. Errou tudo. Que isso? Vamos matar ela. Não pode ser eu. Boa, boa. Aqui eu já acalmei os ânimos. Vamos dar um boa. Let's go. Sai, sai daí, filha. Ih, acabou. Ah, mano. Eu gastei todas as minhas... Olha lá. Porque eu pensei que não estava indo, mas é que o Nocturne... O que é isso? Eu pensei que não estava saindo. Só que o Nocturne está voltado. Ah, nem. Olha isso. Olha isso. É inacreditável. Amor, falta uma morte para nós começar a matar nessa porra. Vai dar nós ou não vai? Vai dar nós. E, cara, eu vou pegar a barricada aqui. Eu vou pegar a barricada porque eu acho que eu acabei de ver o Zed top. Eu estou ficando louco. Cara, peguei uma barricada. 110 de farm aos 12 minutos. Cara, eu acho que estamos chilling, guys. Estamos chilling. Aqui agora eu vou morrer para o Zed, minha última morte. Vai ter que ser, né? Eu morri para o Nocturne da última vez e eu aceito morrer para o Zed agora. Mas eu só vou dar uma atuada aqui antes. Que, que, que. Então desviou, legal. Cara, deixa eu morrer, por favor. Valeu. Cara, kill para a Seraphine. E a partir de agora, eu vou ligar o monitor. Vamos para cima. Cara, eu falo alguma frase de impacto, mano. Nochet, o vídeo começa agora. Mano, mas os caras, os caras tudo já sabem do outro time, véi. Só o Trandall que não sabe. Olha lá, não canta. Não canta. Tirei o primo do PC. Papai chegou agora. Papai chegou, tá bom? Tá, agora, guys, qual que é o plano? O plano agora é ganhar o jogo, tá? Eu dei 10 kills para o time dos caras. E ele vai ganhar essa porra, mano. É sim. O Trandall, ele já está... Já era, gente. Já era! Não sei por que eu fui pegar essa bosta dessa cena. Eu vi que eu fui pegar do lanche. Olha o Nocturne. Ai, meu Deus. Farma legal aqui, ó. O farm ainda tá bom, né? Eu sou o top farm da partida, véi. Eu sou o top farm da partida. Cara, deixa o bot pra mim, MF. Será que você tem a moral? Deixa eu deixar o bot. Fica mid, Pitbull. Fica mid. Rapaziada, a MF, ela respeitou meus comandos, tá? Só queria falar isso. Amor, são só 10? São quantas mortes? Eita, boss. Tá pensando que tá no Prata, palhaço? Repórter, mid depois? Vixe, amor. Os caras tão te pegando pra cruz. É, agora chega, né, guys? Já brincamos. Já brincamos do bastão. Valeu, guys. Eu fui dar um shield só. Acabou que pegou. Não sei o quê, né? Não tenho culpa, eu sou muito boa. Vamos buscar esse freg positivo. Guys, eu vou pegar uma torre cheia aqui. O meu time não para de morrer, mas nós vai buscar essa glória, porra. Eu tô 0 barra 12. Eu preciso começar a matar. O meu Ivern fez uma War Mog. O cara fez um War Mog de Ivern. Ele tá um pouco diferente. Já era, guys. Ah, mas estamos pegando gold. Esse War Mog de Kaiser, ele é uma missão difícil agora, porque eu tô sem item, tá ligado? Amor, você sabe que eu tenho essa cena, né? Pode ficar tranquilo que eu vou carregar a gente. Eu confio, amor. Eu não mato esse cara, tá, guys? No momento eu não mato ele. Vamos entender as nossas limitações do freg, né? Porque tem coisas que o freg tem que fazer. Quero continuar aqui, mano, mas se o cara militar, eu tô na bosta. Será que eu mato o War Mog de Kaiser com ele militando, né? Tipo, jogar 100%? Eu mato ele sim ou não, guys? Ele tem um item, eu tenho dois, tá ligado? É tão fácil assim pra ele. Tipo, eu sou o Given, ainda tem esse fator, mano. Ainda tem esse fator. É, velho. Já era, mãe. Cozinho, pai? Boa, perfeito, mano. Perfeito, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Nós vai fazer milagre aqui. Tá achando que tá no prata, palhaço? Repete essa frase, buceira. Repete, porra. Repete, caralho. Nós vai buscar essa T2 aqui. Se eu pegar essa T2, o jogo acaba na hora. Pelos meus cálculos, não tem ninguém aqui, tá? Pode sair, pode sair. Deixa eu pegar o gold solo. Pode sair, pai. God, maravilha. Pode sair, pai. Tá bom, pega o gold comigo. Eu aceito dividir com você, mano. Eu aceito. Maravilha. Vamos pra cima. E, cara, vai ter drag em 7 segundos. Eu quero ir top. Eu quero ir top, mano. Será que eu posso ir top, Trambo? Será que ele me respeitou, mano? Ele é o cara que mais me odeia no time. Ele me respeitou. Ele tá indo mid, mano. Meu pitbull. Meu pitbull. Cara, meu time todo tá confiando em mim, mano. Eu tenho que fazer algo. Eu não tô, não. Por que eu tô indo top agora, guys? Porque vai ter drag. É impossível eles fazerem barão, mano. É impossível. Nesse momento, eles tão cagadinho de... Que bosta. Cuidado, cuidado, guys. Cuidado. Ó, se eu pegar essa T2 aqui, vai ser bem. Hum, teve um TP aqui. Quem é esse TP? Nossa senhora! Boa, 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 amor. Boa, boa. Linda, linda, linda. Ó, o tirando tá chegando aí por trás. Linda, guys. Maravilha, mano. Maravilha, cara. Dá pra gente barão agora, tá? A gente tem esse barão. Vou chegar aqui por trás da Seraphine, ó. Tô aqui, tô aqui, guys. Não para, não para, não para, não para, não para. Maravilha, rapaziada. Maravilha, porra. Maravilha. Toma cuidado com o meu DKs. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ele tá aqui. Vamos buscar esse barão? Vamos buscar esse barão? Não se faz, não se faz. Não se faz sem medo. Rapaziada, eu estou sendo o líder do time, mano. Eu estou sendo... Tá bosta! Eu peguei duas kills ali agora, decisivíssimas. Cuida, cuida, cuida. Ele tá doidinho pra militar esse cara. Ele quer tramóia. O nosso jungle vai garantir. Ele garantiu com sucesso. Tá lindo, guys. Eu garantir. Tá vendo, né, gente? Vocês estão vendo quem tá carregando isso aqui, né? É a nona. Pois é. É a nona. Próximo item vai ser esteira. Vamos bot agora. O Trundle me respeita. Ele tá indo top agora, meu pitbull. Cari, a gente tá 3 barra 12, valendo 700 de ouro, tá? Se me matarem agora... O Arverro tá indo pra cima aqui, ó. Quem tá indo pra cima? O Arverro. Perigoso, perigoso. Deu bom? Cadê o Trundle? Ele foi pro reino. Eu dei TP aí, eu dei, eu dei. Eu dei porra, eu dei porra, eu dei porra. Cara, o pior TP da história é o meu. Tem alguém comigo? Tenho. Bom, legal. Legal, caralho, é ser aqui. Nossa, eu tomei na bunda aqui. Seu pai tá aqui, amor. O seu pai tá aqui. Esse Zed aqui tira não me lembra. Meu pai tá lá na casa dele. I am here, buceta. I am here, porra. Estou 5 barra 12. E se alguém me matar, vai ganhar 1k de ouro. Cara, isso aí merece teu like, mano? Sim ou não, velho? Só me fala sim ou não, guys. Não merece? É sério? Dá o likezinho aí, pai. Na moral. Dá o likezinho. Você que tá acompanhando aqui com nós na Twitch TV Given, mano. Ou no YouTube. Cara, dá o seu comentário do que você tá achando do conteúdo, mano. O editor vai meter você na tela. Nesse ponto aqui, eu tô muito grande, guys. Eu tô muito grande. Então, eu acho que eu posso dar esse over. Eu posso dar. Calma. Vamos dar B adulto? Vamos dar aquele B adulto agora ou não? Gente, onde o Noc tá quando ele luta assim? Ele luta no nada? Vou chispar daqui porque eu tenho medo desse Mordecaise. Porque se ele me luta, eu faço L, velho. Ele faz, velho. Se eu tiver esteira aqui, eu faço história, tá? Vamos só curtir a onda aqui. Não tem por que tentar jogar muito pra cima, tu né? Ó, o Trandall foi. Eu vou bot lá. Vamos garantir essa alma. Vamos tirar essa alma deles. Fala que no Prato foi mais difícil. Vamos ter que lançar. Vamos ter que lançar. Ó, vamos farmar essa wave. Calma. Tá, essa morte não aconteceria se eu tivesse esteira aqui. Mas eu boto fé que meu time vai cobrar. Eles cobram. Eles cobram, porra. Eles cobram. São os cabras da bola, mano. Os cobras da bola. Vamos pra cima. Garante essa alma pra nós. Garante essa alma porque o Jungle morreu, tu né? Nossa, meu filho. Faz um pouquinho de silêncio. Ganhamos. Perfeito. Isso aqui foi perfeito. O TNT Scorpion rendeu uns comentários maldosos. O duro feito rola pediu pra me reportar. Eu quero ver se alguém me reportou agora nessa porra, mano. Porque eu joguei a gameplay. Eu joguei a gameplay. Eu até honrei o TNT Scorpion, mano. Ficou 0-10. Ainda fizeram eles dar em FF. Peguei diamante na conta do Rikiriko, mano. Eu peguei diamante jogando uma partida, Rikiriko. Tá dado, mano. Tá dado, mano. Ainda vou mandar aqui no comentário aqui do vídeo, ó. No prata tava mais fácil. Piores que prata. Manda salve, Guiven. Dê o meu máximo pro teu vídeo. Eu até me fiz de ruim. Tô ligado, hein, Virgin God. Tô ligado, pai. Um salve pra você e um salve pra todo mundo que tava na partida, mano. Rapaziada, eu considero... Amor, é que a gente termina a minha MD5, né? 3 de 5. Dá pra... Rapaziada, esse foi o vídeo. Beleza. Vai cagar, idiota. Rapaziada, esse foi o vídeo. Queria agradecer ao meu amor. Queria agradecer à Nana. Amor, pede pro pessoal... Não, você não tem que agradecer nada. Você tem que me dar o meu sorvete. Porque era pra gravar um vídeo. Eu joguei 3 Rankeds. É, rapaziada. Vai ter que tá rolando um sorvetão aí, né? Mas, amor, pede pro pessoal que viu esse vídeo até o final deixar o like. Será que eu tenho essa moral? Gente, deixa o like nessa bosta de vídeo. Tô brincando, gente. Deixa o like no vídeo. Deixa o like legal, rapaziada. Obrigado por ter assistido até o final. Deixa o likezão aí. Mais um desafio concluído com sucesso. Aqui com a participação da Nana. E você que viu ao vivo na Twitch TV Given até o final. Ou viu no YouTube até o final. Deixa o seu comentário pra finalizar o vídeo. Falou, guys. E aí A CIDADE NO BRASIL